Vai, JP, vai! Vamos lá! Vai! Agacha! Ai, não! JP, você tá com fome? Yes. Tá bom, espera aí que eu vou lá fazer uma pipoca pra gente comer. Tá bom, Maria. Ei, boneco JP! Vem jogar comigo! Tá bom. Ok. Colocar um salzinho. Hum, meia-meia. JP, a pipoca tá... Ahn? JP? Ué, cadê o JP? Maria! Maria, eu tô aqui! JP? O seu irmãozinho está preso dentro da TV. E se você quiser salvar ele, vai ter que ganhar esse jogo. Não se preocupe, JP. Eu sou muito boa nesse jogo e vou tirar você daí. Olha lá, JP! Vai, vira! Vira, vira! Pula, vai! Cuidado! Cuidado! Pula! Pega a moeda! Pega a moeda! Pega a moeda! Eita! Foi mal, JP! Ha, ha, ha! Tá difícil, né? Ha, ha, ha! Ah, é? Dessa vez eu não vou errar! Vai, vai, vai! Vai! Vira! Uhul! Pega, 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 pega! Pula, pula, pula! Ei, não valeu! Você trapaceou! Tô vendo que você vai ficar preso aqui pra sempre comigo! Ha, 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 ha! Ah, é? Hum! É! Pega, pega, pega aqui! Pula, pula, pula! Vai, vai, vai! Uhul! Pula! Pula! É! É! Conseguimos! Ha, ha, ha! É! Vencemos! Ha, ha, ha! Maria, Maria! Olha só quantas moedinhas a gente conseguiu! É! Vencemos essa! Estamos ricos! Estamos ricos! Estamos ricos! É! Uhul! 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 I can't believe it! Uhul! Nossa, JP! Você entrou em outro jogo! Ah, é verdade, Maria! O que que eu faço agora? Você tem que pegar as moedinhas, chegar até o final e tomar cuidado com os obstáculos no caminho! Oh, Maria! Mas eu nunca joguei esse jogo antes! E agora? Ai, JP! Tá bom! Eu vou aí te ajudar! É! É! Uhul! Vem, JP! Uhul! Que legal, Maria! Eu quero pegar a moedinha também! JP! Ai, minha cabeça! JP, está tudo bem com você? Ai, minha cabeça! Maria, cuidado com o bicho! Tudo bem! Agora é só pular! Uhul! E agora? O que que eu faço? Ele está se aproximando! Ah, socorro, Maria! Calma, JP! É só você pular! Ufa! Essa foi por pouco! Ai, JP! Uhul! Maria, tem outro desses pra mim? Eu também quero ficar grande! JP, tem outro cogumelo ali! Vai lá pegar! Aff! Tá bom! Não! Não cai, não! 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 Ai, não! JP, você perdeu uma vida! Tem que tomar cuidado! Desculpa, Maria! É que esse jogo eu não estou acostumado! Ele é muito difícil! Tudo bem! Agora a gente tem que ir pro castelo! Tá bom! JP, tô te esperando! Socorro, Maria! Eles estão vindo me pegar! Vem, JP! Toma! Toma essa! Oba! Consegui superpoderes! Socorro, Maria! Eu estou cercado! É só você pular, JP! Tá bom! Eu vou correr e pular! Uhul! Olha, JP! Já chegamos no final! O castelo tá logo ali! Você vai primeiro! Um, dois, três, vai! Consegui, Maria! Muito bem, JP! Vamos vencer esse jogo! Isso é muito legal! JP, nós conseguimos! É! Bate aqui, Maria! É! Olha só quantas moedinhas eu consegui! Uau! Estamos ricos! Yippee! Uhul! Estamos ricos! É! Uhul! Uhul! Olha! Tem um novo jogo aqui! Vou jogar! Vem, vem, vem! Vem, vem! Ah, não! Perdi! Onde é que eu tô? JP! Eu tô dentro do tablet! JP! Hã? Eu escutei a voz da Maria! Maria! Como você foi parar aí dentro do tablet? Eu não sei, João! Eu tava tentando passar uma fase, aí do nada eu entrei dentro do tablet! Maria, só tem um jeito de eu te tirar daí! Batendo o último recorde! Mas isso é muito difícil, JP! Não se preocupe com isso! Dois mil pontos é moleza pra mim! Só que você vai ter que correr bastante! Ok! Eu tô preparada! Vamos lá! Vai lá, Marcal! Você consegue! Vai lá, Marcal! Vai lá! Vai, direita Vai 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 Cadê Que Mass! Pega Pele Pega Ah, consegui! Agora anda! Pega a caixinha de manhã! Vai! Vai! Ufa! Nossa, eu sou desprezosa! Ai! Olha! Olha! Oh, pega a caixão de manhã! Caixa surpresa! Olha! Pega a caixa surpresa! Olha! Oh, pega a manhã! Olha! Baía! Ah, Mara Clara! Poxa, foi quase! Ah, Mara Clara! Vamos ver quanto eu consegui. JP, olha, nós conseguimos. Nossa, Maria, você entrou em outro jogo. É verdade. O que eu tenho que fazer agora? O seu objetivo é encontrar as sombras corretas de cada personagem. Acertando três sombras, você estará mais perto de alcançar a recorde e voltar pra casa. Então vamos lá, Maria. Pode deixar, JP. Eu sou muito boa nesse jogo. Tá, então olha com atenção. Aaaaaaah. 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 Awww Aaaaaaaah! Woo! Woo! Aaaaaaah! 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 É isso aí, Maria! Para completar a sua missão, você precisa acertar qual máscara é certa. Hum, não parece ser difícil. Aaaaaaah! 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 Vamos lá! Ahhhh 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 Maria, tá rodando e eu tenho que parar no certo, hein? Vou fechar meus olhos. Vai na sorte. Olha, Maria, você conseguiu! JP, você conseguiu! Eu não te falei que era bom nesse jogo, Maria? Obrigada, JP. E muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixem o seu like e se inscrevam no nosso canal que está aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like, se inscrevam no canal e beijos do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Eeeeeee! Uhul! Maria Clara e JP Todo dia com você Maria Clara e JP Com você Todo mundo vai brincar Opa! Todo mundo vai sorrir Opa! Alegria e diversão Ser criança é tão bom Vem brincar com a Maria Clara e JP Maria Clara e JP Maria Clara e JP Todo dia com você Maria Clara e JP Com você Maria Clara e JP Não eu desenho um barco de papel Vamos brincar Vamos brincar juntos no carrocão Usando a imaginação Eu já posso ser o que eu quiser Vamos voar no foguete pro céu Maria Clara e JP Todo dia com você Maria Clara e JP Com você Maria Clara e JP Todo dia com você Maria Clara e JP Com você Com você